por vossa excelência. Então, deputado Marcelo Freixo. Já está em votação nominal no plenário, mas... Deputado e ministro Osmar Terra, a gente precisa ser muito cuidadoso com o que a gente afirma. Não cabe à vossa excelência dizer aqui o que o senhor acha que está na cabeça ou na atitude de cada deputado. Isso é absolutamente dispensável, isso não nos interessa. A gente convidou a vossa excelência, o senhor de forma muito cordial, correta e republicana veio, para debater um tema. Se o senhor acha que todos os deputados aqui estão aqui por outro interesse secundário, isso é uma opinião de vossa excelência que desqualifica esse parlamento, que é lamentável. Vossa excelência em 2010, quando era legal, portanto não tem nada de legal nisso, recebeu o dinheiro da indústria farmacêutica para sua campanha, isso consta nos documentos oficiais. Nem por isso eu vou fazer alusão de que vossa excelência tem tal posição para defender interesse econômico de quem já financiou sua campanha. Eu não faço isso, porque seria desonesto da minha parte. Então não cabe à vossa excelência, porque isso é desonestidade, querer dizer o que cada deputado ou deputada dessa casa está fazendo nessa comissão. Se nós estamos aqui dizendo que é pela questão da Gabidiol, o senhor pode discordar e divergir. Não cabe ao senhor dizer o que a gente está querendo fazer de forma secundária, porque a gente teve voto e ninguém aqui é bobo. Não, ninguém aqui é bobo, nem ninguém aqui é desonesto. A gente está aqui de forma séria, o senhor foi criticado por deputados da esquerda, da direita ou do centro, e eu sei que isso incomoda, mas não cabe à vossa excelência dizer aqui se existem interesses secundários, porque não tem, porque essa posição é desrespeitosa e eu sei que a vossa excelência respeita o parlamento que já está aqui há muito tempo. Então, por favor, se eu puder corrigir isso, é bom. Então, vamos lá.